Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criatividade Paralela. Então, hoje a gente vai fazer o melhor de maio, que é onde eu falo os livros que eu li, os filmes, teve série e essas paradas aí. Tudo começou com A Garota de Treze, da Lilian Reis. Essa é uma autora que eu conheci lá no Bienal do Livro de Minas Gerais e ela me cedeu esse livro aqui pra fazer resenha pra vocês e já saiu a resenha desse livro. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui no balãozinho pra vocês entrarem lá e verem. E ainda tenho uma entrevista com ela junto com a resenha desse livro, gente. E é tão boazinho esse livro, tipo assim, eu favoritei e dei 5 estrelas porque, tipo assim, é tão fofo, sabe? Tipo, ah, só vejam a resenha, gente, porque, ah, esse livro é muito bacana, sério, muito, muito, muito legal. Depois eu li Guardião, da Eleonor Herzog. Eu também conheci a Eleonor lá na Bienal e, gente, ela me cedeu esse livro pra fazer resenha também. E, gente, esse livro, assim, é tão legal, ele é um spin-off, sabe? É de uma série, eu acho, uma série trilogia. É um negócio, assim, que ela lançou e, gente, é impressionante. Eu fiquei com vontade de ler o resto dos livros que são, tipo, dessa grossura e, tipo, ai, nossa, eu gostei muito. Tem esse negócio da Pérola, gente, esse treco. Nossa, esse negócio aqui me deixou, assim, eu fico... Nossa, me deixou, assim, sabe? Centrada no negócio da leitura e fica assim, meu Deus do céu, que viagem! É uma viagem que eu gostei muito. Nossa, muito, muito legal! Eu tô realmente com vontade de entrar mais fundo, assim, nesse universo, porque eu gostei muito. Nossa, eu achei muito interessante isso daqui. Muito, muito, muito bacana. Eu dei cinco estrelas e vai sair a resenha, mais a entrevista com a Eleonor. Então, não percam! Depois eu fui no cinema. Gente, maio foi, assim, um mês muito lindo, sabe? Porque eu fui no cinema três vezes e o primeiro filme que eu fui ver foi Guerra Civil. Gente, que coisa linda! Não tem nada a ver com o livro, não tem nada, nada, nada a ver com o livro. Tanto que, pelos quadrinhos, eu sou Homem de Ferro, mas pelo filme eu fiquei mais assim... Eu fui mais com a cara do Steve, né, do Capitão América, porque, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nossa, não tem absolutamente nada a ver, entendeu? E, realmente, no filme dá aquele negócio de que o Steve tá mais certo do que o Homem de Ferro. Mas, gente, que filme sensacional! Tipo, nossa, maravilhoso! Tipo, muito, muito, muito bom! Adorei! Nossa! Tipo, gente, o Homem-Aranha! O Homem-Aranha é tão engraçado! E aí juntou o Homem-Aranha com o Homem-Formiga e o Homem de Ferro, tipo... E maravilhoso, maravilhoso! Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre a Guerra Civil, mas, tipo assim... Gente, essa é a minha reação ao ver o filme. Eu fiquei, tipo assim... Como assim? Homem de Ferro! Ai, meu Deus! O Homem-Aranha! Olha a roupa dele! Ai, meu Deus! Gente, o Homem-Aranha, ele é tão engraçado! Ai, ele é muito engraçado! Vocês não têm noção! Tipo assim, vocês viram! Ai, gente, vocês viram! Fala aí o que vocês acharam do filme, porque eu adorei! Mas aí, o que que acontece? Eu fui no cinema de novo pra ver o quê? X-Men Apocalipse! Gente, peraí, deixa eu pegar o fôlego aqui de novo, que escapou! Oh, que filme é aquele? Eu tava, assim, fissurada com Guerra Civil! Eu tinha achado Guerra Civil maravilhoso! Ai, eu vi X-Men! Apocalipse! E que filme é aquele? Gente, não tem explicação! X-Men ficou melhor do que Guerra Civil! Eu tô falando sério! Tipo assim, eu amo, amo, amo de paixão o Homem de Ferro, os Avengers e tal! Mas, gente, esse filme do X-Men... Oh, lacrou! Nossa, lacrou bonito, gente! Porque é tanta gente que entrou, sabe? Que entrou agora pro negócio do filme, que você fica assim... Meu Deus do céu, acho que eu vou infartar aqui! Sabe quando você via aquele... Você via X-Men na TV Globinho, sabe? Que era aquele desenho? Então... Gente, o povo tá começando a entrar... O povo tá querendo gostar de não entrar assim... Ai, é uma coisa tão linda! Ai, é maravilhoso! Gente, o Noturno é um cara incrível! Gente, gente... Gente! X-Men, Apocalipse, melhor filme! Meu Deus, venceu Guerra Civil! Apenas! Só... Nossa, só isso, gente! Só isso pra vocês verem como lacrou! Porque... Melhor que Guerra Civil! Pelo menos, na minha opinião, foi muito melhor que Guerra Civil! Porque... Foi... Foi uma coisa impressionante! Foi assim... Sabe? De arrepiar! De chorar! De tipo assim... Ver o Wolverine naquele negócio assim... Sangre... Nossa, foi... Mind-blowing! Depois, o último livro que eu li foi... Quem tem medo de Lobo Mal da Cida Lima! Eu também conheci a Cida lá na Bienal! E é ela que é aquela autora que eu vivo falando que gosta de dorama! E, gente, eu vou... Eu li esse livro! Tipo assim... Cinco estrelas! Favorito! E muito bom esse livro também! Muito, 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 muito bom! E, tipo... A Cida gosta de dorama! Gente... Que é a melhor autora! Tipo assim... Você compra o livro... Talvez sem nem olhar a sinopse dele... Só por causa dessa autora! Gente, você começa a conversar com ela... E ela é tão, assim, agradável, sabe? E ela vai conversando... E ela vai te falando as coisas... E aí... Quando você vê, você já não tá nem conversando do livro dela mais... Tá conversando da vida... E das coisas que vocês duas gostam... E... Ai, gente, ela é incrível! E o livro dela é incrível! Favoritei! Cinco estrelas! Ai, meu Deus! Vai ser em resenha! Então não se preocupem! Porque vocês vão ler! Porque é muito bom! E eu recomendo esse livro pra todo mundo! Porque é muito, muito, muito bom! É muito bom, gente! Sério! Muito legal! Eu acho que depois de Guerra Civil e X-Men... Eu fiquei meio que empolgada demais aqui nesse negócio do vídeo, entendeu? Mas... Acalmem-se que agora o treco ficou mais tenso! O último filme que eu fui ver no cinema foi Invocação do Mal 2! Gente! Tipo assim... Eu nunca vi um, sabe? E aí eu fui com meus amigos pro cinema ver Invocação do Mal 2! Ideiazinha legal, né? Eu já sou uma pessoa, assim, super medrosa que se assustou com 172 horas na lua, que é um livro... E aí eu decido ver um filme de terror no cinema! Palmas pra ela! Merece um título de melhor pessoa inteligente, assim, maravilhosa, que sabe que tem medo de filme! Já nem sei do que eu tô falando mais! Mas, gente... Então, esse filme é o seguinte... Na hora, você tomou muito susto, entendeu? Eu já vi filme de terror pior, assim... É um filme bom, mas eu senti que tinha um negócio mais, assim, de romance... E coisas sentimentais no filme, sabe? Eu acho que eu nunca tinha visto um filme de terror com tanta coisa sentimental na minha vida! E a única coisa que eu realmente fiquei com, assim, medinho, que eu tive que dormir umas noites aí... Uma noite eu dormi com a minha mãe, a outra com o meu irmão... E depois eu tive que dormir um pouquinho com, assim, a luz acesa... Ver um pouquinho de como treinar o seu dragão... Foi por causa do demônio Valak, que é o demônio principal, sabe? O uou! O treco, assim, do filme... Que, gente, imagina um demônio vestido de freira! É basicamente isso! E com uma cara, assim, horrenda! Vestido de freira! E aquilo me apavorou, sabe? Tinha mais... Claro, tinha mais um outro lá... Um espírito... Mais um outro espírito... E o homem torto... Mas esses aí não me... Não me deram muito medinho, não! Mas o Valak, gente... Sabe de onde vem esse negócio do nome Valak? Sabe de onde que tem isso também? Instrumentos mortais! Na hora que eu fiquei sabendo que o nome do demônio era Valak... Eu fiquei assim... Meu Deus do céu! Tira esse treco lá dos Instrumentos Mortais... Que no celular... E aí eu fiquei, tipo, assim... Oh! Pois é! Eu fiquei meio assim... Mas, assim... É uma coisa que eu não quero repetir, sabe? Eu não quero ir no cinema de novo pra ver filme de terror... Mas eu vou acabar indo... Porque eu adoro ver filme de terror com meus amigos... Eu cago de medo depois... Quando eu tô sozinha à noite... Tipo, no momento que tá ficando escuro... E eu já estou pensando no Valak... Estou! Mas é uma coisa assim, né, gente? Que a gente tem que passar por isso... Porque é impagável ver filme de terror com seus amigos... Gente, esse filme foi um filme bem interessante... É... É uma coisa que eu provavelmente vou repetir... Mas eu não quero ver ele de novo, não... Não, obrigada... E eu acho que foi isso, né? Isso que eu vi e li no mês... É... Eu percebi que as minhas leituras estão caindo... Mas, gente... Eu tomei recuperação em física... O negócio tá ficando pesado aí pro meu lado, assim, sabe? Eu passei raspando em química... Ou foi um milagre, gente... Eu passei em química por milagre, tá entendendo? E essas coisas estão afetando, assim... No meu tempo de leitura e meu tempo pro canal... E eu tô gostando muito de pintar, de desenhar e tal... E isso também, tipo... Eu tenho que... Eu tô aprendendo a dividir, sabe? Então minhas leituras caíram... Provavelmente vão continuar desse jeito... Tipo, três, dois livros por mês... Mas eu vou tentar... Eu vou tentar aumentar... Agora eu tenho um cronograma novo que eu vou tentar seguir... E vamos tentar aí, ó... Sabe? É... Mas então é isso, gente... Eu espero que vocês tenham gostado... Me falem aí os livros que vocês leram... Se vocês gostaram de Guerra Civil e de X-Men... Qual que vocês acharam melhor... Qual time que você é... Se você é time captain... Ou time homem de ferro... E, gente... Me falem aí... Me falem se você viu... A Invocação do Mal 2... E qual que é a sua relação com o Valak... Ou com o Homem Torto... Ou com o Outrozinho Espírito lá... Que eu esqueci o nome dele... E é isso daí... A gente se vê no próximo vídeo... Um beijo e tchau...